Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, galera. Amor, eu tenho uma surpresa pra você. Nadinha. Ela tá me falando se eu não pegar no vídeo hoje. Quero saber. É que ele fez um comentário no vídeo da praia dizendo que ele era parecido com o Rodrigo Hilbert. Ah, não. Não foi isso que eu falei, não. Eu fiz uma comparação. A gente vai descobrir o quão você parece hoje. Porque eu achei um link no Facebook que é um quiz que chama Quão Rodrigo Hilbert você é? Não é sensacional? Essa é a única pessoa. A gente vai deixar o link aqui na descrição dos vídeos pra vocês quiserem zoar seus maridos também, tá? Eu achei engraçado isso. Se você já curtiu a ideia, já deixa o like aí nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal que a gente tá caminhando uns 200 mil e cinco. Olha lá, a gente tá fazendo uma coisa manual, meio Rodrigo Hilbert agora, não é? Eu tô fazendo, na verdade, montando um patins pro meu irmão andar junto comigo. Ah, porque você quer um parceiro pra andar de patins com você, obviamente. É, né, lógico. Tá pronto, Thiago Moraes? Tô pronto. Bora lá. Teste. Quão Rodrigo Hilbert você é? Eu juro que isso aí é o nome do quiz, cara. É muito bom. Selecione tudo o que você já fez. Eu vou te perguntar se vai dizer sim ou não, ok? Putz, eu sinto que vou me sentir. Não, ó, depois desse vídeo eu vou falar o que eu acho verdadeiramente do Rodrigo Hilbert, tá bom? Tá bom. Construiu uma casa de madeira pros filhos? Não. O que ele construiu dava pra... Meu, pelo amor de Deus, de papelão vale? Não. Não vale? Não. Namora uma pessoa famosa e linda? Ah, famosa e linda. Namoro. Não. Ah, na minha opinião eu namoro. Ah, não. Ah, eu acho. Não pode roubar o jogo. Diz aí, valeu ou não valeu? Vocês vão dizer aqui embaixo, valeu ou não valeu? Não. Ué, você é parada na rua, você é do canal Tiago Gabi... Não, 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 mas para. Não, para. Vamos combinar aqui um não. Não. Tem programa de culinária na TV? Putz, o cara sabe cozinhar, mano. Manja. O cara cozinha... E não é que ele cozinha. Ele mata o que ele vai cozinhar, ele vai lá e... Ah, tem essa pergunta também. Tem essa também. Não, e ele cozinha bem pro caramba, né? É assustador. Pois é. Tosse pro Vasco? Não, eu sou Lusa. Eu nunca achei que eu ia me menosprezar tanto assim. Coitado da Lusa, nem time a mais. Culpa do Fluminense, pronto, falei. É, é verdade. Culpa do Fluminense. Derrubou o meu time. Verdade. Ele não tá nem mais na terceira divisão. A Fluminense tem que cair pra 10 com a divisão também. Eu também acho. É do signo de touro? Não, sou de escorpião com ascendente em escorpião. E Lu em escorpião também. O bagulho tá tenso aqui em casa. O negócio é happy metal, chapa. Tá achando o quê? Já trabalhou numa novela? Já trabalhei numa novela! Aê, uma, amor! Eu fiz uma novela no SBT e já fiz... De junho também era novela, novelinha. É, você fez. Fiz. Fez. Pelo menos um você já tem, amor. Já tá conquistado. Não, não, não. Não é um. É mais de um. Pode voltar aí as perguntas. Não tem mais nenhum, Thiago. Pode. Faz as perguntas de novo. Ai, meu Deus do céu. Já construiu uma casa de madeira? Não. Namora uma pessoa linda, famosa? Sim. Na minha opinião, sim. Mas não. Na minha opinião, sim. Torce pro Vasco e a de segredo de touro? Então não. Só trabalhei em novela. Vai. Faz crochê? Na minha conta as dois. Faz crochê? Não, nunca fiz. Quem faz crochê? Rodrigo Hilbert faz crochê. Que sacanagem, velho. Puta, é muita sacanagem. Agora pega essa. Caçou ou matou um animal para comer? Aaaaaaah, já! Sabe como? Eu peguei. A minha cara nesse momento. Já, já fiz isso. Sabe como? Eu vou contar. Eu tava aprendendo a atirar com uma espingadinha de chumbo. Não é uma história bonita, mas foi assim que aconteceu. Nem uma história de assassinato é bonita, na verdade. É verdade, não é. O que rolou? Eu tava aprendendo a atirar com os primos. Eu era adolescente, tinha 13, 14 anos. E aí eu mirei num passarinho. Eu só tava errando. Errava tudo. Foi sem querer. Eu tô sabendo dessa. Mas calma. Eu matei o passarinho. Chorou depois. Chorei pra caramba. Eu sei. Chorei pra caramba. E aí levei pra uma senhora. Fazia a rolinha frita. Ela fez e fez experimentar. Logo eu matei e comi. Tá, tudo bem. Vamos deixar essa resposta. São dois, três na minha conta. E assumiu os riscos da polêmica que isso gerou? Assumi. Porque eu fui. Ok. Estou em quatro. Ok. Porque é o seguinte. Três. Eu tomei um baita esporro do meu tio Percy. Eu lembro até hoje. Nossa, mas a olhada que ele me deu. Por que? Você chorou ou por que você matou? Não, eu chorei e ele me olhou de um jeito, cara. Sério? Porque você chorou? Eu chorei muito, cara. Não, mas ele te olhou feio porque você chorou? Porque eu matei. Ah, tá. Porque eu matei um bicho. Entendi. E, cara, eu vou te falar. Nossa, foi... Mas por que deixou você usar arma de chumbinho? É a minha pergunta. Eu tava brincando com os seus primos. Na época era normal. Tá. Meu pai, por exemplo, tem um chumbinho no dedo. Tá. Vamos continuar, porque esses assuntos polêmicos são fortes. E aí, você pagava do céu? Ah, sim. É que ou eu olho pra ler a pergunta. Vamos pegar Fernanda Lima depois, quiz. Enquanto você é Fernanda Lima. Ah, não. Sacanada. Ela pariu gêmeos, mano. Em casa, tá ligado? É. Juro. Nossa. Esse casal... Vamos combinar esse casal? Esse casal é incrível. Eles são de outro planeta. Vamos combinar. Faz macarrão de palmito? Não. 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 Simples. Constrói as próprias ferramentas de trabalho ou cozinha? Não, amor. Não. Nem pensa, porque não. Não. Não, peraí. Vamos pensar na expansão. Não. Nunca. Ele faz as próprias ferramentas? Tiago, cara. Você tá tirando. Vamos ter muita mais coisa pra gente ler por aqui. Você não tá entendendo. Cozinhou em um fogão a lenha? Eu fiz um miojo, então... No fogão a lenha? No fogão a lenha. Ah, isso aí é um... Conta? Claro que conta. Então na minha conta estamos com cinco. Agora pega essa. Cortou a lenha pra cozinhar nesse fogão? É demais. Não, não cortei. Desculpa. Não. Tem ou teve uma tatuagem de um Bob Marley? Ele tem o do Bob? É. Que irado, hein? Toca violão e canta? Pô, me apavorou, amigo. Vou fazer a próxima do Bob. Toca violão e canta? Não. Agora pega essa. Já construiu um violão? Ah, não. Ah, não. Não. Mentira, cara. Ele construiu... Mano... Esse cara não é desse planeta, ponto. Acabou. Não. A próxima pergunta vai ser um sim e vai ser muito... Já se vestiu de drag queen? Já. Já fiz um personagem na rede cultura. Inclusive depilei o corpo inteiro. E usei o vestido da mãe da Gabi. Salto também. E o salto também. Foi incrível. Foi um personagem, só ator e tal. Caso você esteja chegando aqui agora. São seis na minha conta e cinco no da Gabi. Troca de visual e continua bonito? Ah, eu gosto. Eu acho que sim. Eu deixo essa. O cara é lindo, né? É foda, né? Não, ele é lindo. É tipo o Fernanda Lima. Meu, se eu entrar no baile na rua e ele existe cabeça, talvez eu dê uma pensada. Porque é muito bonito, gente. Não, vai ser bonito assim. Ou mão da porra. Acabou de ser a pergunta do drag queen, você me dá esse comentário. Não, eu tô zoando. É um puto a mão da porra, né? Vamos falar a verdade. Ele é. Esse é o apelido dele, inclusive. É, o mão da porra. Mas e aí, vai ou não vai essa? Decide? Não, vocês que decidem, gente. Na minha conta é seis. Eu vou pôr sim. Então são seis a seis. Aí empatou. Empatou, tá bom. Agora vem uma ótima. Qual? Depois que cozinha, lava toda a louça? Não. Já lavei. Mentira! Nunca. Já lavei. Depois de três dias, não conta, Thiago. Tem que ser depois de cozinhar. Cozinhou bem, colocou a lenha, fez no fogão a lenha, ficou um puta prata, ainda vai lá e lava. É. Nossa Senhora, hein? Você vê, né? Aí tá osso. Ficando difícil. Sabe pescar? Sei. Sete! Já fez uma panela de barro? Panela de barro? É. Não. Quem fez uma panela de barro? Rodrigo Rivas. Já construiu um forno de barro? Nossa! Nem no meu sonho mais profundo. Sabe surfar? Não, não sei, cara. Faz yoga? Não, mas vou começar a fazer pilates. Pilates, velho. Sabe costurar uma calça rasgada? Não, não sei. Porque ele sabe. Amor! Ele costura a roupa pro filho, até. Não, ele deve fazer a roupa. É a própria roupa. Sabe operar uma máquina de tesselagem? Puta! Não, é brincadeira, velho. É brincadeira esse homem. Cole os próprios ingredientes que vai cozinhar? Sim, a minha cebolinha ali. Mentira! A Marley plantou ali o coelho dele. A Marley plantou quando a cebolinha? A cebolinha ali em cima. Desde quando tem cebolinha? Não. Nem sabia que tinha cebolinha aí, meu. Eu uso. Marley, quanto tempo faz ter essa cebolinha que você plantou? Quanto tempo faz que você plantou essa cebolinha aí? Já não faz um mês, meio e dois? Já faz um mês e meio. Aí, ó. Como é que eu não tô sabendo disso? Tô comprando cebolinha à toa? Vamos agora ver o resultado. Tá, quanto ficou o placar? Oito. Oito de 27 nessa lista. Ah, é oito. A cebolinha vai me salvar, né? Vamos lá, vamos lá. Você marcou oito de 27 nessa lista. Definitivamente você não é. Mas dá pra melhorar um pouquinho. Que dá pra fazer uns cursos e colocar mais vontade no seu diazinha. Eu também acho. Agora vem cá. Me fala um negócio. Quem faz toda a pontuação? Vamos ver? Vamos ver? Vamos refazer o preço. Você tirou... Oi, Rodrigo! Que prazer ter você ler. Só tem um. Ai, meu Deus do céu. É, não se pode ter tudo. Não é verdade. Bom, eu posso falar uma coisa que eu penso sobre essa história? Pode. Caso você não saiba, o Rodrigo Hilbert foi meio zoado assim, né? Porque ele fez a casinha e um cara escreveu uma carta, né? E a carta é até divertida, assim. É muito engraçada, porque... É uma sátira. É uma sátira. Deu pra perceber que era uma brincadeira. E ele falando que fica difícil chegar nesses padrões e tal. Não, realmente, vamos dizer que... Que o Rodrigo não sabe como é que é ser feio todo dia. Muito bom. Mas eu acho, de verdade, eu acho, meu, muito importante que tenha esse tipo de referência, assim, sabe? Pros pais, especialmente esse cara que é um super pai. Você percebe que o que ele faz é pelos filhos, é um cara batalhador, que é família pra caramba. E que bom que a nossa referência de ó mão da porra... Seja essa. É essa. É verdade. E não, sei lá, um roqueiro doido, um sabe... Exatamente. Exatamente, que bom. Que bom, graças a Deus. Sinal que a gente, de certa forma, tá crescendo, tá evoluindo. Porque assim, o cara é modelo e é uma referência de beleza, isso é claro. Mas não é porque ele é modelo. É. E sim que ele é pai, porque o cara é esforçado, porque o cara... Puta marido. Puta marido, porque... Cozinha bem... Cozinha, meu... Enfim, ele faz tudo isso que vocês ficam sabendo aí, né? Enfim. Que bom que a gente tem boas referências de homens, que não são esse exemplo machista que a gente tinha. Exato. Que é, por exemplo, jogador de futebol... É... Sabe? Pegador... E que bom que essa referência tá mudando. Obrigado, Rodrigo. Talvez você esteja fazendo um bem pra gente, pra nós homens. Que a referência seja sempre esse tipo de cara e não os outros. Daí pra cima, hein, gente. É, daí pra cima. É tipo Rodrigo, pra cima. Ok, eu vou me esforçar, tá bom, Rodrigão? É nóis. Se você curtiu esse vídeo, se divertiu com a gente, não esquece de deixar seu joinha, me compartilha esse vídeo, faça com seus maridos, manda aí pra gente, marca a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, falando sem se zera e qual foi o resultado, tá bom? Grande beijo pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.